Um Haddad seria ou será populista. O Lula com aquela popularidade dele imensa, ele poderia ter feito reforma da Previdência, reforma da trabalhista, reforma tributária, reforma política, ele não fez nada disso, porque entra as reformas e a popularidade dele, eu estou sempre pela popularidade dele. Outra coisa é que quando, no momento de decidir a guinada da política econômica, o Lula fez uma política econômica tipicamente populista, ou seja, crédito e consumo. Para governante não há nada melhor, porque todo mundo quer crédito e consumo, compra geladeira, viaja para Miami e a popularidade dispara. Então, isso é o PT. Aquele primeiro PT do primeiro momento do Palocci, que era o PT com o programa do Fernando Henrique, ele foi um hiato e depois disso, nunca mais, o PT voltou a ser pragmático e passou a ser sempre populista. O que a gente sabe que ele é populista é que não vai ter surpresa. Você lembra do Zé Dirceu, ele acaba de dizer o quê? Que não, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. E aí você lembra que o PT fez toda a sua história em cima de uma aliança com três pontas. Imprensa, funcionário público exemplar que passava todos os dossiês contra os outros, e o Ministério Público. Aqui, os três, eu falei os três. Ministério Público, aí Lula toma posse, Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Primeiro ano, o controle social da mídia. Segundo ano, lei da mordaça contra procuradores. Terceiro ano, uma lei que não vingou, que é punir drasticamente funcionário que vaza a informação para a imprensa. Ou seja, pimenta no olho do outro é bacana, mas no meu olho eu não quero não. Isto é o PT, quer dizer, não tem...